Estou trazendo até você neste momento mais uma excelente mensagem do pastor Smith Wingsworth, que pela graça de Deus traduzi para o português, compartilho com todos os amigos do canal Adailton de Jesus. Curta, comente e compartilhe os vídeos deste canal. Desta forma, você estará fazendo com que a palavra de Deus possa ter mais relevância aqui no YouTube. Vamos, portanto, à mensagem. Nossa compreensão é entorpecida porque tantas vezes deixamos que as preocupações deste mundo seguem nossos olhos. Mas, se pudermos estar abertos a Deus, veremos que Ele tem um plano maior para nós no futuro do que jamais vimos no passado. É o prazer de Deus tornar possível para nós o que parece impossível e quando alcançamos um lugar onde somente Ele tem o direito de passagem, Então, todas as coisas que estavam nebulosas e incompreendidas são esclarecidas. Vejamos o que Pedro nos diz no primeiro capítulo de 2 Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor de Deus. Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéres no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta fé tão preciosa sobre a qual Pedro escreveu neste texto é um presente que Deus está disposto a dar a todos nós. E acredito que Deus deseja que recebamos para que possamos subjugar reinos, praticar a justiça, e se chegar a hora para tapar a boca dos leões. Devemos ser capazes de triunfar em todas as circunstâncias, porque não temos confiança em nós mesmos, mas nossa confiança está somente em Deus. São sempre as pessoas cheias de fé que têm um bom comportamento, que nunca murmuram, que estão no lugar da vitória, que não estão no lugar da ordem humana, mas sim da ordem divina, pois Deus veio habitar nele. Esta fé tão preciosa é para todos, mas pode haver algum obstáculo em sua vida com o qual Deus terá que lidar. Parece-me que mil motores rodoviários invadiram minha vida para me despedaçar com um vaso de oleiro. Não há outro caminho para as coisas profundas de Deus, exceto um espírito quebrantado. Não há outro caminho para o poder de Deus. Deus fará tudo muito mais, abundantemente, acima de tudo o que pedimos ou pensamos por nós. Quando Ele pode nos levar ao lugar onde podemos dizer como Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu entendo Deus por sua palavra. Não consigo entender Deus por impressões ou sentimentos. Não consigo conhecer a Deus por sentimentos. Se vou conhecer a Deus, vou conhecê-lo por sua palavra. Eu sei que Deus me garante a salvação por sua palavra. Eu sei que um dia estarei no céu, mas não poderei construir sobre meus sentimentos de que eu estou indo para o céu. Eu estou indo para o céu porque a palavra de Deus diz isso. E eu creio na palavra de Deus. Que diz, A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, está escrito, Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, creia de receber e tê-las eis. O versículo anterior fala das montanhas removidas, dificuldades resolvidas. A estratificação não serve. Devemos ter realidade. Há a verdadeira atuação de nosso Deus. Devemos conhecer a Deus. Devemos ser capazes de entrar e conversar com Deus. Devemos também conhecer a mente de Deus para conosco, para que todas as nossas petições estejam sempre de acordo com a sua vontade. À medida que essa fé tão preciosa se torna uma parte de você, isso fará com que você se atreva a fazer qualquer coisa. E lembre-se, Deus quer homens e mulheres ousados. Homens que ousem em tudo avançar por meio da fé. Ser ousado na fé. Ser ousado em acreditar nos milagres. Ser ousado em acreditar no cumprimento da palavra de Deus. Homens e mulheres que sejam fortes em Deus e ousem fazer proezas. Como chegamos a este plano de fé? Deixe-se os próprios pensamentos e tome os pensamentos de Deus. A palavra de Deus. Se você se basear na imaginação, irá errar. Você tem a palavra de Deus e isso é o suficiente. Um homem deu este notável testemunho a respeito da palavra de Deus. Nunca compare este livro com outros livros. As comparações são perigosas. Nunca pense ou nunca diga que este livro contém a palavra de Deus. Não. Ele é a palavra de Deus. É sobrenatural em origem, eterno em duração, inexprimível em valor, infinito em escopo, regenerativo em poder, infalível em autoridade, universal em interesse, pessoal em aplicação, inspirado na totalidade. Leia toda a palavra, anote tudo, ore sobre tudo que a Bíblia mandar orar. Faça isso para ser um crente vencedor ou uma crente vencedora e então passe adiante a mensagem. E verdadeiramente a palavra de Deus muda um homem até que ele se torne uma carta de Deus. Transforma sua mente, muda seu caráter, move-o de graça em graça. Torna-o um herdeiro da própria natureza de Deus. Deus entra, habita, entra, fala e supre aquele que abre seu ser para a palavra de Deus e recebe o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus. Quando eu estava indo para Nova Zelândia e Austrália, eu tive muitos para me ver partir. Havia um médico indiano que estava no mesmo carro que eu, quando eu ia para as docas. Ele ficou muito quieto e absorveu todas as coisas que foram ditas no navio. Eu comecei a pregar, é claro, e o Senhor começou a trabalhar entre o povo. Na parte da segunda classe do navio, havia um jovem e sua esposa, os atendentes de uma senhora e um cavalheiro da primeira classe. E quando esses dois jovens me ouviram falar com eles, em particular ou de outra forma, eles ficaram muito impressionados. Então, a senhora que estavam atendendo ficou muito doente. Em sua doença e solidão, ela não conseguia encontrar alívio. Eles chamaram o médico e o médico não lhes deu esperança. Então, quando nesse estranho dilema, ela era uma grande cientista cristã, uma pregadora disso, e tinha subido e descido pregando. Eles pensaram em mim, conhecendo as condições que ela vivia, que já era tarde e que no estado de sua mente, ela só conseguia receber as palavras mais simples. Eu disse a ela, agora você está muito doente, mas eu creio no milagre. Não falo com você sobre qualquer coisa, exceto isso. Vou orar por você em nome de Jesus, e no momento em que orar, você será curada. E no momento em que eu orei para que ela fosse curada, isso era como uma fé preciosa em operação. Então, ela foi perturbada. Agora, eu poderia ter derramado óleo muito em breve, mas eu me derramei em oração, e por três dias eu a tive nas cinzas. Mostrei-lhe seu estado terrível, e mostrei-lhe toda a sua loucura e a falácia de sua posição. Mostrei a ela que não havia nada na ciência cristã, que é uma mentira desde o início. Uma das últimas agências do inferno, na melhor das hipóteses, uma mentira, pregando uma mentira e produzindo uma mentira. Então, ela acordou. Ela se tornou tão penitente e com o coração partido. Mas, o que a mexeu primeiro foi que ela teve que ir pregar o evangelho simples de Cristo, onde havia pregado a ciência cristã. Ela me perguntou se ela tinha que desistir de certas coisas. Não vou mencionar as coisas, são muito viz. Eu disse, o que você tem que fazer é ver Jesus e levar Jesus e obedecer a Jesus. Quando ela viu o Senhor em sua pureza, as outras coisas tiveram que desaparecer. Na presença de Jesus, tudo o mais vai. Isso abriu a porta. Tive que pregar para todos no barco. Isso me deu uma grande oportunidade. Enquanto eu pregava, o poder de Deus caiu. A convicção veio sobre os pecadores e muitos foram salvos. Eles me seguiram até a minha cabine. Um após outro, Deus estava trabalhando lá. Então, veio esse médico indiano. Ele me disse, o que devo fazer? Oh, a sua pregação me mudou. Mas, devo ter um alicerce. Você vai passar algum tempo comigo, me falando da palavra de Deus, para que eu possa alicerçar a minha fé? Claro que vou. Então, fomos sozinhos e Deus quebrou o terreno baldio. Esse médico indiano estava voltando às suas condições indianas sob uma nova ordem. Ele havia deixado uma clínica lá. Ele me contou sobre a grande prática que tinha. Ele estava voltando para a sua prática de pregar Jesus, a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Se você perdeu sua fome de Deus, se você não tem um clamor por mais de Deus, você está perdendo o plano. Deve surgir de nós um grito que não pode ser satisfeito com nada além de Deus. Ele quer nos dar a visão do prêmio adiante, que é algo mais do que jamais alcançamos. Se você parar em qualquer ponto, se você cair na sua fé, comece novamente sob a luz e o poder dos céus e Deus o encontrará. E enquanto ele o levará a uma consciência de sua própria fragilidade e ao quebrantamento do espírito, sua fé se apoderará dele e de todos os recursos divinos. Sua luz e compaixão se manifestarão através de você e ele enviará a chuva, a chuva da bênção, a chuva do ânimo, a chuva da unção sobre a sua vida. Não devemos nos dedicar novamente a Deus? Alguns dizem, ontem à noite me dediquei a Deus. Cada nova revelação traz uma nova dedicação. Vamos buscar mais a Deus. Vamos nos dedicar mais a buscarmos ao Senhor. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem. E nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração. Amém?